Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, pessoal, vamos falar um pouco de Maglite aqui mais uma vez, estou com duas aqui pessoal com LED diferente e tenho outro LED aqui para apresentar para os senhores que quem tiver essas Maglite com esse tipo de LED diferente vai identificar, existe isso aí, os três LEDs diferentes, só que a base é a mesma, mas o bulbuzinho que é o que emite a luz, eles são diferentes pessoal, então vamos lá, essa lanterna chegou até a mim, a reclamação do proprietário é que diz que essa lanterna com o tempo a luz está baixando o foco, eu já expliquei aqui nesse canal que não é porque o fabricante diz, olha pode ficar seis horas aí ligado direto, pode ficar aí duas, três horas ligado direto, igual a lâmpada da casa da gente lá no telhado, no teto lá, não pessoal, nenhum desses equipamentos foram feitos para aguentar dessa maneira aí, colocou a bateria aí e deixa ligada aí o tempo todo, não pessoal, pode até aguentar ali os primeiros dias que chegam, que os senhores compram com o passar do tempo, isso vai deteriorando e vai dar problema, porque todos esses equipamentos pessoal, eles superaquecem muito, muito, muito mesmo, todos eles, é feito e pensado num sistema de dissipação, para estar ajudando na dissipação do calor, desse bulbo aqui ó, que é o núcleo onde transmite a luz, poucos sabem disso, mas a Meg Light é uma das lanternas difícil de achar, esse LED para ela adequado, devido a isso, não pode ser colocado qualquer um LED aqui, porque a Meg Light é a lanterna em que não aproveita o corpo dela para ajudar na dissipação de calor, porque esse núcleo, ele é todo de plástico, o núcleo que entra em contato com a parte externa da lanterna, a única coisa que entra em contato com a parte externa dessa lanterna, é uma pontinha do parafuso que é a parte do aterramento, o restante é só essa peça metálica mesmo aqui ó, que ajuda um pouquinho na dissipação do calor, com a palhetazinha do negativo e só isso aí, mas isso não é o suficiente para um LED com a potência dessa aqui, ah, mas está falando besteira, o fabricante falou, eu conheço ela por décadas, eu utilizo e sei que esse LED com o passar do tempo, os senhores podem continuar deixando ela ligada aí uma hora e em interrupta, duas, três horas, mas logo logo vai ter problema, porque isso é fato na eletrônica todos os senhores que tiver maglite, é simples, tira a cabeça dela de estarraxa, isso aqui por exemplo é uma 2D coloque a pilha, coloque a pilha, normalzinho, faça esse teste aí os senhores mesmo é, talvez eu estou falando água, faça esse teste, pegue bem aqui ó, bem aqui ó, aqui do ladinho aqui ó, segure aqui e conte, liga e conte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só isso, não aguenta mais pessoal, não aguenta mais, no máximo contando até 6, só, não aguenta a ponto de começar a queimar mesmo, então imagina, ela não entra em contato aqui ó, para ajudar nessa dissipação, esse calor fica concentrado aqui ó, nessa parte, ajudando um pouco nessa outra parte aqui, isso aqui é estranho, tem a placa de componentes eletrônicos, os senhores imagina que isso aqui logo logo, dá problema, então não custa nada, dá um intervalo aí, 10 segundos, 15 segundos de intervalo na hora de usar, apongando, e essa aqui não é a lanterna que foi feita, por exemplo, para utilizar ela, para ficar iluminando, para tratar um peixe na beira do rio, para os pescadores, ficar apongando aí, ligar só uma vez e deixar ligado o tempo todo, faça esse teste que eu fiz aqui, pegue aqui ó, não tem problema nenhum, não vai estragar isso aqui não, ligue a lanterna, 1, 2, 3, 4, dessa vez não foi nem até os 5, os senhores vão perceber, essa temperatura pessoal, vai pegar toda aqui ó, isso aqui é estranho, com o passar do tempo deteriora tudo isso, a placa interna, tudo isso aqui deteriora, essa lanterna aqui, eu analisei ela, não tem problema nenhum, ela veio para mim, pelos correios, pelo que o proprietário falou, eu achei, achei que ela estava com problema, só que da maneira que eu utilizo a minha, por exemplo, não identifiquei problema nenhum, infelizmente, eu não vou poder deixar ela ligada uma hora, não, ficou ligada aqui, uns 30 minutos, por exemplo, eu deixei essa lanterna ligada e ela não apresentou nada, a outra coisa muito importante, cuidado com a bateria que os senhores utilizam, teve um inscrito do canal, que mandou um vídeo para mim, de uma maglite, dessa aqui ó, ele tinha feito adaptação por conta própria, esqueceu que tem que colocar, pessoal, as resistências de redução, as lanternas que eu mostro no canal, com adaptação, são as maiores, de 3 para frente, para você fazer em casa, a partir de 2, de 2 pilhas, já tem que ser adicionado um componente, para ajudar na filtragem da amperagem, o povo confunde muito, voltagem com amperagem, pessoal, é tão tanto que tem uma maglite aí, falsa, sendo despejada do mercado, que quando utiliza essas pilhas alcalinas, elas começam a piscar a luz, isso porquê? porque essas alcalinas, elas têm amperagem maior do que essas ó, elas têm a mesma voltagem, mas a amperagem é maior do que essa, é por isso que quando utiliza essa pilha aqui ó, em algumas lanternas por aí, não tem problema nenhum, mas na hora que coloca essas aqui ó, elas dão problema, é por causa da amperagem, pessoal amperagem, tem muitos que batem na tecla aí, tem que a amperagem não tem nada a ver com certo tipo de componente, mas tem sim, muito cuidado, vamos falar do LED agora, vou mostrar para os senhores aqui ó olha a diferença dele olha para o outro aqui ó os senhores vão identificar LEDs diferentes, a mesma plataforma, o mesmo encaixe, só que o LED em si, que é o bulbo o ponto da radiação ali de luz, é diferente, então essas modelos mais novos, elas são um pouco mais potentes sim do que essas, e os senhores também vão identificar esse aqui ó os senhores vão identificar Meg Light com esse LEDzinho aqui também ó que é o XPE, então são intensidade diferente e tensão também diferente então lembram disso, os senhores vão identificar tá, esse aqui é porque já foi feito um trabalho nele, mas é tudo igual, essa parte aqui ó o encaixe igual, só muda o núcleo para os senhores entenderem então, a mesma Meg Light aqui, a mesma Meg Light o mesmo corpo, tem LEDs diferentes tem LEDs diferentes, pessoal fica só essa dica aí essa lanterna que o guerreiro mandou não tem problema nenhum com essa lanterna aqui ó fiz teste, coloquei na bateria passou na pilha, ficou um tempo ligado não aconteceu nada, eu não vou deixar o tempo exagerado em que eu já sei a maneira de usar com intervalo, talvez ele esteja fazendo isso aí que eu não indico, quem quiser fazer, que faça então, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá